Pera-te, pera-te, Cristian, Cristian, escuta o que eu digo. Aquesta diferença entre os outros, seguro que é mole, não? Escolte, aquelas nois trobamos uns 140 quilos, não? Seu, seu. Seu? Colhões! Isso não ha roto nenhum, não ha feito dano nenhum. Aceleration, isso. Prova-la. Prova-la. Diga. Diga-lhe, diga-lhe. Quina grana que é nois? Surte capa aqui. Surte capa aqui, vá, capa lá, dá uma volta naquesta moto e capa. Não tem problema. Agora, vim na capa aqui. Vim na capa aqui. É resistente ou não é resistente? É boa? Não, é, tio. Curiões, já está.